O Festival de Tremor O Festival de Tremor O Festival de Tremor vai ter a sua 4ª edição na ilha de São Miguel e na cidade de Ponta da Algada mas vai-se espalhar assim pela ilha vão ser 5 dias de música com artistas em residência artística a desenvolverem projetos seja de concertos, seja de álbuns sejam ligados às artes plásticas ou à fotografia depois há muitos concertos surpresa para descobrir no autocarro aí pela ilha há incursões na paisagem filmes, conversas e chega ao sábado e de repente Ponta da Algada arrebenta por todos os lados e há concertos 24 horas das 10 da manhã até à madrugada de domingo em que? 10 cenários? não, em mais de 20 cenários do Coliseu à Londrina à Tasca a lugares novos que nós nunca fomos à Casa do Bacalhau à Biblioteca Pública de Ponta da Algada à Galeria Fonseca Maceira é injusto começar esta lista porque a gente vai sempre se esquecer do nome de algum lugar mas a ideia é que pensem que o festival propõe roteiros para estar dentro da cidade para vivê-la por dentro e por fora para virá-la ao contrário e para habitar esse espaço de uma maneira que habitualmente nós não estamos habituados que é a ver música em conjunto com as pessoas de uma forma super democrática e a descobrir a entrar em lugares da nossa cidade que normalmente até nós não entramos e a novidade que nós acrescentamos este ano foi uma secção que nós chamamos Turmorto Terreno o Turmorto Terreno é basicamente concertos na paisagem onde as pessoas são convidadas a ir também no autocarro também vão no autocarro e depois há um trilho que tem que ser percorrido existe um monitor que vai vai acompanhar essas pessoas as próprias pessoas no início desse trilho através de uma aplicação que poderão descarregar nos dias anteriores podem ouvir uma faixa de um músico e tem que percorrer esse caminho basicamente o que nós vamos dar é a banda sonora desse caminho e a surpresa é que depois no final desse trilho o músico está efetivamente ali a tocar ao vivo ou seja acho que o bonito disto é talvez as pessoas terem uma banda sonora e metade do concerto não vêem um músico e a outra metade revela-se e o músico está ali de carne e osso para ser visto e sobretudo é a ideia de vamos para a natureza o tremor acontece de 4 a 8 de abril os bilhetes são super baratos por isso aparecem todos são todos convidados e venham fazer a festa connosco é isso há música de dança há música africana há música rock há música para todos os tipos de idades em todos os lados e em todos os lados é uma ilha para descobrir uma cidade para descobrir e há muita gente para acolher do sinista de lupo a o 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 que é isso?